Dentro desses 89 bilhões de precatórios que saem do teto, você tem 25 bilhões destinados ao governo, para que o governo faça correções no orçamento, na área da lei orgânica de assistência social, na área de previdência e em outras áreas. Também esses 25 bilhões de correção do orçamento do governo vão beneficiar diretamente a população.